Tudo era assim, tão simples, o mundo que eu compreendia Havia o que eu não sabia e tinha harmonia Mas sombras se ergueram de um lugar bem dentro de mim De mim se apoderarão, posso afastar a escuridão daqui Se eu mantiver essa luz, me libertarei Então inteiro eu serei, sim, eu mesma eu sei Mas eu luto ainda com o que posso ver E ninguém pode ver as sombras em mim As sombras em mim Não podem ver as sombras em mim